Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast, o último episódio do ano, Amar. O último episódio do ano. Já, já, a gente chega em 2023 e já virou um clássico aqui do Pele Digital. A gente trazê-lo o que há de novo, o que foi disruptivo. De repente, não é algo tão novo, mas é um conceito que se segmenta. A gente escolheu alguns pontos. A gente fez uma dinâmica parecida na semana passada, com a cosmiatria, com a ajuda da Paula, com a ajuda do Guilherme. Quem não pôde assistir, já está lá no nosso Spotify, iTunes, no nosso canal de podcast. E hoje a gente vai falar com uma pegada um pouco mais de ciência, terapêutica, dermatologia geral. Lembrando que nós somos dermatologistas, então vai ter um viés nessa pegada. E a live hoje é longa, então, na hora que você quiser, a gente já começa direto com... Vamos. Olha só, hoje, então, a gente vai fazer a retrospectiva. Nós selecionamos 10 pontos na Dermato, na Medicina, na Ciência, mas mais na área de saúde, que foram disruptivos, né? E a gente vai fazer como semana passada, né? Enquanto a gente regressiu, vamos fazer do 10 até o 1, né? Cada um de nós vai intercalar, obviamente, que essa aqui é a nossa proposta. Não quer dizer que seja a única, melhor, mas é a proposta do Pé Digital. Inclusive, alguns desses temas, Fábio, foram temas de postagens nossas durante o ano. Então, hoje mesmo, eu vou começar com o item 10, né, das 10, do 10 até o 1. Hoje mesmo eu fiz uma postagem que eu acho que é bem interessante, que ainda não viu. Dá uma olhada lá no Pé Digital, sobre queloides, o que mudou em relação a queloides. Então, hoje vai ser uma pegada meio Dermato Expert, Imuno Expert e, com certeza, Pé Digital na veia. É isso aí. Então, já podemos começar com o nosso top 10 de hoje, avanços no tratamento do queloides, que vou te dizer, Marc, que é um tema de fácil diagnóstico, mas de muito difícil manuseio. É um tratamento que nós, médicos, temos pouco controle, né? Mesmo que a gente faça tudo certo, num paciente vai super bem, e aí tudo parecido, naquele outro paciente parece que a resposta não é tão boa. E eu tô curioso, porque eu não li o post, hoje eu tava preparando o nosso top 10, então eu tava, entrei no meu dia de imersão aqui pra achar um, pra organizar bem as ideias. Então, conta aí, conta aí, novidade do queloides, o nosso top 10 dos avanços de 2022. Top 10 de hoje, queloides, doença comum, né? Extremamente complicada de manejar pro médico, como o Fábio já adiantou. A gente ainda tá meio ali na ideia da pedra, né? O que a gente usa pra queloides, Fábio? Usa corticoide, que é uma classe de medicamentos que tá aí sem muitas modificações, desde os anos 50, 60 do século passado. Há quanto tempo não tem o lançamento de uma nova molécula de corticoide, né? Então, você acaba injetando corticoide dentro do queloide, que dói. Às vezes você tem que fazer crioterapia pra poder facilitar essa injeção, ou você vai fazer tópico com resultados discretos, ou então você vai fazer lá alguma coisa compressiva, base de silicone. Tem os que promovem e propõem o uso de antimetabólicos, né? E aí, nesse ano de 2022, dois artigos saíram em revistas diferentes, grupos diferentes, no mês de abril, abril de 2022. Então, são artigos de seis meses atrás. Trazendo um novo insight com relação a queloides. Mostrando que o queloide, ele é diferente do que se propunha, se imaginava até então, ele tá longe de ser apenas um tumor de fibroblastos, né? Tem pessoas ainda que se atenham a essa visão antiga, né? O fibroblastos é aquela célula do estromo ali da derme, que vai, em grande parte, ser responsável pela produção da matriz extracelular, das fibras de colágenas, elásticas e tal. Então, sempre se imaginou que ele seria o ator principal dentro da formação do queloide. E aí, pra surpresa, no primeiro estudo que saiu em abril, mostrando dois tipos celulares importantes dentro da estrutura estromal, da estrutura do queloide. Número um, macrófagos do subtipo M2. Só relembrando, e quem é do nosso curso Imuno Expert, hoje tem um artigo novo e um áudio novo em que a gente explica isso em grandes detalhes. Mas, sim, dando uma pincelada, macrófago, já tem um tempo que a gente descobriu que existe mais de um tipo de macrófago. Então, pelo menos dois subtipos são importantes, o M1, de macrófago 1, e o M2. O M1 fazendo aquela função mais clássica do macrófago, que é um ataque ao parasita, uma infecção e tal, e o M2 mais relacionado à estrutura de matriz extracelular. Então, no estroma do queloide, predomina amplamente a subpopulação M2, macrófago 2, e essa população libera uma substância chamada TGF-beta. TGF-beta é esse que reduz a eficácia, a capacidade de ação das células chamadas de Schwann, células importantes na construção da parte externa e na manutenção da qualidade dos nervos. E aí, no mesmo mês, abril de 2022, saiu um artigo com uma nova substância, derivada de uma planta, e foi capaz de, in vitro, fazer regredir um tumor de célula de Schwann, chamado Schwannoma, um tumor neuroacústico comum em pacientes que têm neurofibromatose do tipo 2. Então, juntando as duas coisas, abre a perspectiva de que essa nova substância, usada, não se sabe ainda de forma injetável ou tópica, nos queloides, possa fazer com que haja regressão dos queloides, não pelo mecanismo anteriormente previsto de causar fibrose, regressão do tumor, pela injeção do corticóide ou do antimetabólico, mas sim agindo em cima dessa população de macrófago 2, fazendo com que ele desbloqueie a saúde da célula de Schwann e melhorando aquele microambiente de entorno do queloide. Então, esse é o top 10 de hoje, de uma lista de 10, a gente vai fazer em contagem regressiva. A gente relembrou um pouquinho aqui o que causa o queloide, deu alguns insights novos que foram descobertos em 2022, e onde isso pode chegar, temos de terapêutica, naquilo que é considerado, chamado hoje de quê? De medicina translacional. Você traz a informação que foi captada lá da pesquisa e aplica ela na prática para o teu paciente. Então, está aí, top 10 de hoje. Isso traz um conceito que a gente já conversou, por exemplo, no ambiente de ceratose actínica, desenvolvimento de câncer, campo de cancerização, a gente parar de pensar apenas no alvo e começar a levar em consideração o entorno daquele ambiente, de por que aquilo está acontecendo. Então, esse é um exemplo que o fibroblasto era o alvo, mas, na verdade, outras células estão influenciando e estão levando a formação do queloide. Uma colega está mandando o dever de casa para a gente aqui, mandando a gente estudar mais sobre toxina botulínica e fibroblasto. A gente já sabe que a ação da toxina botulínica não é a cicatriz, então é utilizado. Isso não é novo, isso é antigo, mas é muito pouco estudado. Então, essas interações, elas cada vez mais vão aparecer para a gente. e eu vou trazer até, no avançado do nosso top 10, eu vou trazer esse tema aí de novo. Podemos ir para o nosso... Top 9. Top 9? A gente está fazendo um mix aqui, né, de coisas que são conceituais, a gente vai trazer coisas reais que a gente já pode usar em tempo para amanhã para ter um certo equilíbrio. Esse é um conceito que a gente ainda não vai usar hoje. No nosso Top 9 de hoje, a gente vai falar de bioimpressão, Omar. Bioimpressão. Já tinha ouvido falar disso? Já, quer dizer, eu acho que bebe na água da impressão 3D, não é isso? Exatamente. Imagina uma impressão 3D em que eu imprimo órgãos ou tecidos, incluindo órgãos cavitários. Eu estou falando de pulmão, estou falando de coração, estou falando de intestino. Eu, com certeza, vou dizer também, a impressora 3D, por si só, já é uma quebra de paradigma muito importante. Imagina, você pega e imprime uma chave, uma caneca, um brinquedo para o teu filho, com uma impressora. Isso eu já acho fantástico. Você põe um plástico lá e a coisa sai pronta. Agora, imagina, Omar, você fazer isso com material biológico, simular tecido, simular órgão. e o mais legal é você pegar essas impressões e usar no teu paciente. Caraca, isso é maneiro, não é não? Isso é tipo ficção científica acontecendo na nossa cara, aquela coisa que a pessoa vê em livro, coisa de ficção científica lá do futuro, aquele ciborgue, né? O cara meio máquina, meio tecido. Olha como é que as coisas vão se conectando, né? Enquanto tem toda essa mecânica acontecendo, chip, implante, por outro lado, você tem bioimpressão. Essa combinação, daqui a pouco vai dar alguma coisa, né? Verdade. Eu não me proponho aqui entrar em detalhes de bioimpressão. Ele é um pouco mais complexo do que meu cérebro é capaz de processar nesse momento, com o tempo que eu tive, porque tem vários tipos de impressão, tem vários tipos de materiais, mas ela tem uma lógica que eu acho que não é tão difícil da gente pegar. Ela se baseia na lógica de parêntina e estroma. E o que a máquina vai construir? Se isso fosse uma pergunta e você tivesse que responder, o parêntina ou estroma? Eu acho que vai construir... Eu não sei, não. Não, você acha que vai construir a célula funcional ou a célula de base, né? Não, a célula de base, é. A célula de base. Então, é em cima disso que a gente começa essa brincadeira de bioimpressão. Então, a gente está falando do undime. A gente está falando do estroma, né? E da capacidade do organismo ou daquele modelo experimental de usar esse estroma. Aí a gente está falando ou de pessoas ou de células-tromas. Olha como é que as tecnologias vão se juntando, né? Já jogou Civilization? Mas Civilization é assim. Você começa lá na pré-história e aí, para você desenvolver uma área de conhecimento, você tem que ter, tipo, duas, três, quatro outras áreas de conhecimento para que ela... Para poder acontecer. Para ação. É, exatamente. Essa é a lógica. Então, o desenvolvimento da bioimpressão, inclusive com órgãos gravitais, ela segue uma sequência, né? Em 1986, aconteceu a primeira impressão 3D. Ela era chamada de estereolitografia. Esse era o nome dado. Aí a gente teve o desenvolvimento dos biomateriais. E aí teve um desenvolvimento de um biomaterial especial. Eu não sei se é um biomaterial, se é uma tecnologia de biomaterial, que chama-se Fresh. Eu vou colar aqui, chama-se Freeform Reversible Embedding of Suspended Hidrogel. Então, é um tipo de hidrogel que cria uma estrutura flexível, porém firme, que não se desmonta. É como se fosse uma gelatina na medida certa, sabe? E isso é o que permite a construção de órgãos gravitais. É camada por camada, material biológico, biotinta, andanes vivos. Então, em cima disso, vão construindo os tecidos, impressão dupla. Em resumo, a gente, com isso, vai poder criar modelos para estudo de novas drogas. Criação de órgãos para realização de transplante e pesquisa em transplante com menor risco de... Como é que é? Fugiu o nome. De rejeição. Então, o cara constrói um andane, pega a célula da pessoa, replica essa célula, coloca no órgão e devolve isso para a pessoa. Eu acho isso surreal. É tipo, como os americanos chamam, um scaffold, né? É, scaffold. É exatamente isso que eles falam. Esse é o termo que eles usam. Medicina de reparação e engenharia tessidual. Então, aí, a gente está falando de impressão de pele. já tem, né, modelos. E oncologia. Você simular tumores a partir desse desse modelo. A perspectiva é muito legal, né? Já temos pele bem impressa. É realidade para nível de pesquisa. Então, foi o destaque que eu trouxe. Não sei se quem está com a gente está gostando. É uma daquelas tecnologias disruptivas, né? Que tem o potencial chegando forte aí em 2022 com potencial de muita utilização no futuro. Tanto para pesquisa como, Fábio, no momento que a gente tem dificuldade com modelos animais, com custo, com questões bioéticas, né? Você poder fazer essa pesquisa em laboratório com segurança e também na substituição de órgãos, né? Um dos problemas hoje que se enfrenta, né, Fábio, é a raridade, às vezes, de disposição de órgãos. Uma das coisas que está se fazendo agora aqui no Brasil é o xenotransplante, né? Que é o transplante de órgãos de porcos. Parece, em princípio, uma boa ideia, mas na verdade não é. Porque esses animais, esses outros vertebrados têm seus vírus e podem introduzir isso nas pessoas. então, o órgão montado em laboratório, o bioimpressão, é uma grande pegada, porque você vai fazer ele tailor-made, né, como falam os americanos, certinho do jeito que você precisa, do tamanho, da forma que você precisa, é para você e com a segurança de ser estéreo, de ser biocompatível, né? Muito legal. Então, está aí. esse foi o top 9 do Fábio, nosso dos 10 hoje, e vamos seguir, né? Vamos para o top 8. Não dá para falar de 2022, principalmente para quem é dermato, sem falar de Monkeypox, que agora não chama mais Monkeypox, então, se atualiza aí, meu amigo, você que está seguindo a gente, meu amigo, minha amiga, Mpox. Mudou o nome para reduzir a questão de estigma, tinham pessoas que estavam matando primatas, porque achavam que eles eram, na verdade, reservatórios do vírus, quando não é. A gente sabe que os reservatórios, nós fizemos aqui atividades durante o ano sobre Monkeypox, Mpox, são roedores tanto do terreno, do chão, quanto arborícolas, que vem principalmente da África. Então, houve a mudança no final do ano do nome de Monkeypox para Mpox, isso tem mais ou menos uns três semanas, mais ou menos, foi razão de um post nosso no PL Digital e olhando para trás, aí fica fácil, quando você começa a olhar o Mpox para trás, você começa a ver que a epidemia, que hoje é uma pandemia, podemos dizer isso, ela está correndo há 50 anos, não é uma doença que apareceu em 2022, ela teve uma erupção em 2022, mas ela está vindo lá de trás desde o início dos anos 70, Fábio. Por que isso? por várias razões, hoje parece mais claro quais são, né? Primeira, talvez mais importante, com o fim da vacinação para a varíola, a cobertura vacinal para outros pox vírus começou a cair, principalmente na África, mas no mundo inteiro. Um segundo ponto importante foi a questão das mutações adquiridas pelo vírus lá na África, e o resto é o caldo que nós já conhecemos de outras infecções como HIV, como a própria COVID, né? As doenças alcançando novos nichos de transmissão. O Mpox, então, ele foi para uma transmissão no primeiro momento inesperada até certo ponto, que foi uma transmissão entre homens que fazem sexo com homens de uma forma muito intensa, né? Houve alguns eventos super spreaders, como fala na literatura, super disseminadores, principalmente na Espanha, pelo menos dois deles foram rastreados, um em Madri, o outro nas Ilhas Canárias, e a doença ganhou o mundo. Hoje, ela já não está mais restrita a determinados nichos, como estava no início, hoje já temos transmissão comunitária em mais de 100 países, Mpox veio para ficar, mas se a gente olhar para trás, se olhar para os dados que estão vindo lá dos anos 70, anos 80, como os casos subiam de acordo com guerra civil em alguns países na África, por exemplo, era uma tragédia anunciada. Por que eu estou pegando tanto no pé a questão do Mpox, Fábio? Porque existem outras tragédias anunciadas similares ao Mpox, mas com um potencial muito mais disruptivo. Exemplo principal, do qual a gente não pode deixar de falar, infecções pelos ebola vírus, que também são uma história muito similar, com várias coisas em paralelo ao Mpox, geograficamente, temporalmente, a gente está falando de epidemias locais, surtos cada vez maiores, que estão acontecendo na África desde os anos 60, mais ou menos na mesma época do Mpox. Só que com um grande problema, né? Qual é a taxa de mortalidade dessa seca de Mpox? Muito baixa. Qual que é a taxa de mortalidade de um ebola vírus? Muito alta. Estamos falando aí de 60% de mortalidade. Então, é hora da gente pegar a experiência, o que aconteceu com o Mpox e aplicar para que outros problemas maiores não venham por aí. Vamos pegar nada, Marcos. Vamos pegar nada. O pessoal, enquanto não virar problema, nada vai acontecer. e eu fiz um... Pediram para eu dar uma aula de monkeypox e aí eu fiz uma revisão alfabiótica sobre o assunto. Eu estou querendo dar uma atualizada para a gente poder fazer um... tirar um dia. Quando dá ninguém, não, eu, você, a gente faz um webinário mais longo para eu botar lá no Infecto Expert bem completão e você vai ver que não tem surpresa de nada. absolutamente nada, nada, nada. Tudo que está acontecendo vem acontecendo e está sendo publicado, mas não estava no radar das pessoas. Era como se fosse uma doença exótica de países exóticos. É o famoso problema do vizinho não é o meu problema. O problema que hoje o problema do vizinho é seu problema sim porque está tudo globalizado, está tudo junto. e se você gosta de estar up to date, pelo menos a gente ajuda. Eu não vou dizer que a gente traz tudo de up to date porque a gente não tem braço e perna para isso, mas algumas coisas a gente tem conseguido trazer. E Monkeypox, eu arrisco dizer que nós fomos dos primeiros a falar tanto como IST, é uma IST pessoal, gostando, quem gosta, quem gosta, não importa, é fato, é IST. Outra questão é que veio para ficar porque não é doença exclusiva de ser humano, acabou, já está aí, está em todos os lugares, não vai mudar. Terceiro, é doença comportador assintomático, documentado, tão diferente da varíola e outras doenças elimináveis, você não consegue pegar todos os casos. E quatro, nós seres humanos somos responsáveis pelo que está acontecendo, corresponsáveis, podemos dizer assim, né? É verdade. Agora, é isso aí, isso aí. A Vânia está voltando aqui a acompanhar a gente no Pé-Digital, segundo ela, já tem um tempo que ela não acompanha mais gente, dizendo que a gente foi a companhia dela na pandemia. Estamos juntos aí, Vânia. Bom ter você de volta, fique sempre com a gente. Sempre lembrando que terças-feiras, oito horas, é o clássico do Pé-Digital, você acerta o seu relógio pela gente e você está no meio da nossa última atividade do ano de 2022, que é a nossa contagem regressiva de grandes avanços da ciência, modificações disruptivas e Monkeypox foi o número oito e agora o Fábio vai falar para a gente o sete da lista que são as evidências novas sobre dermatomiozitos. Vai lá, Fábio, manda aí. Eu quis trazer uma coisa mais pé no chão também, Omar, para não ficar só falando de coisa de rebimbota, de parafiseta, você trouxe uma, uma com evolução clínica epidemiológica, a gente vai montar um webinário, acho que a gente está devendo esse webinário e o webinário de atualização em Covid. Eu acho que são dois que a gente precisa fazer para dar uma sedimentada, que são conhecimentos que mudaram. Eles mudaram um pouco não, mas já estão bem amarradinhos, eu acho que os dois dá para a gente trazer sem muita mudança. Em relação a tema que o meuzinho, a gente fez uma live, a gente conversou bastante sobre o assunto, acho que vale a pena quem não assistiu ir lá no nosso podcast assistir. Mas eu queria trazer a imunoglobulina na dermatomiosite. Quando que você indica? Você tem essa clareza? Não. Então, eu acho que esse é um ponto. Você sabe que é uma opção, provavelmente você indicaria, como na maioria das vezes eu indiquei, casos refratários e casos progressivamente muito rápidos. é quando você pensa em imunoglobulina em dermatomiosite. Pelo menos eu imagino que seja assim que você faça na tua rotina. E ficava, né? Você ficava na dúvida, pô, será que esse paciente que eu não consigo reduzir corticoide tem indicação do imunoglobulina? A falta de clareza deixa essa medicação meio balançando. A gente está falando de uma dose de dois gramas por quilo semanal. Então, é uma... não é tão fácil de fazer, tem que internar. Só que ao longo dos anos, pequenas evidências, um ensaio clínico com 15 pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mostra que a imunoglobulina é eficaz, é eficaz para o tratamento da dermatomiosite. Mas aí, sai um estudo agora com 95 pacientes. Isso é bastante coisa para quem... Você pega uma doença que não é tão comum, forma clássica da dermatomiosite, eu estou falando pegando músculo e pegando pele, foi publicado no New England, com dois grupos, dois gramas por quilo mensal, por quatro meses seguidos. Uma infusão mensal? Uma infusão mensal. Infusão mensal. Uma vez por... uma vez por mês. Eu tinha falado semanal, uma vez por mês. A cada quatro semanas você faz. E aí, o que eles viram? Quando o New England dura três semanas, três a quatro semanas. E você teve uma melhora de pelo menos 20 pontos numa escala de 100, eles chamam de Total Improvement Score, de pelo menos 20 em 80%. ou seja, eles viram uma melhora significativa comparado com o placebo. Então, foi um estudo comparativo. Por que eu trouxe isso? Porque a imunoglobulina é uma medicação que a gente consegue ter acesso, é liberada pelo SUS para o tratamento da dermatomiosite, parece que pode ser que diminua a necessidade do corticoide, e aí vai um pouco da minha visão. Eu entendo que doenças imunológicas, quando você é intempestivo no início, você tende a mudar o curso. Quando você deixa rolar, você aumenta a chance de lesão de órgão-alvo, você aumenta a chance de amplificação daquele processo inflamatório. Então, eu gosto de imunoglobulina, cuidado, tromboembolismo é um risco real, né? que parece que diminui com infusão lenta. Eu sempre faço lenta ao longo de duas, três, quatro horas, entendeu? Uma coisa, o cara fica a manhã inteira ali, sentadinho, fazendo de uma forma tranquila. Ainda mais dois gramas, é uma dose mais alta, né? É uma dose alta. E pode ficar a pergunta, né? Esses pacientes são cheios de anticorpos, e aí eu vou botar mais anticorpo para tratar, é uma coisa que é meio contra-intuitivo. Mas você, nesse processo, você diminui o consumo de complemento, logo você diminui o processo inflamatório, você interfere na formação daquele complexo de membrana também do complemento, você regula negativamente algumas citocinas e quimiocinas, que eu não vou saber dizer aqui de cor e salteado, e modifica também a expressão gênica. A gente tem um posto no Pele Digital em que a gente fala mais imunoglobulina para tratar excesso de imunoglobulina, então fica aí uma documentação, uma evidência clínica da ação da imunoglobulina, e isso fundamenta, então, os colegas que atendem dermatomiosite e têm acesso à medicação pelo SUS. Então, eu quis trazer uma indicação de vida real, não é nenhuma grande nozidade, mas, sei lá, o que você fez? Eu acho que em dermatomiosite é uma coisa que está mais na cabeça da gente para algumas farmacodemias graves, tipo, alguns eritemas polimófos mais graves, Steve Johnson e tal, mas para a dermatomiosite não é uma coisa do dia a dia, esse é um estudo com uma casuística muito robusta, eu acho que tem peso, sim, é bem legal, eu acho que é uma doença muito difícil de tratar, quem tem hábito de tratar a colagenose sabe que tem duas que são muito ruins de tratar, esclero, esclerodermia e dermatomiosite, quando dá para dar caca, zika, essas duas são as piores para mim, entendeu? A gente já ouviu falar muito assim de lúpus e tal, mas o lúpus ele tem mais arsenal, tem mais o que fazer, mas o que você tem para dermatomiosite avançando, ou esclerodermia avançando, não tem muito o que fazer, então eu acho que quando você está em um terreno de batalha que tem poucas armas a teu favor, o que vier é lucro, né? E a gente falando aqui de dermatomiosite, falando do corticoide, eu queria no nosso top 6 de hoje falar do novo corticoide, tem isso, novo corticoide, de onde a gente tirou essa ideia aí? 2022, a gente pode dizer, eu acho que a gente vai olhar para o passado, lá na frente, vai olhar 10 anos para trás, vai dizer, 2022 foi o ano dos inibidores de Jack, inibidores das enzimas de anosquinase chegaram com muita força, talvez tenha sido a grande introdução, o grande grupo novo farmacológico, chegando a dermatologia, medicina no ano de 2022. Então nós estamos falando aí de um avanço, o novo corticoide, nossa, o corticoide, brincam com a gente, que é dermatologista, que a gente usa corticoide até por todas as vias, até por via das dúvidas. Então imagina essa nova classe que substitui o corticoide com vantagens em várias doenças, estou falando aí do vitiligo, estou falando da dermatite atópica, alopecia areata e muito mais coisa vindo aí. Nós tivemos a chegada no finalzinho de 2021, na dermatologia do baricitinib, tivemos a chegada agora em maio de 2022, então virtualmente em 2022, no meio de 2022 nós tivemos a chegada do UPA da citinib, todos eles têm esse nível final. E no finalzinho, nos extertores de 2022 barra, primeiro mês de 2023, a chegada do abrocitinib, todos eles criando novos nichos de tratamento que estão fazendo a diferença, estamos falando aí do baricitinib para alopecia areata, estamos falando do UPA da citinib, do abrocitinib para dermatite atópica e muito mais coisa vindo por aí. É uma classe isenta de efeitos colaterais? Não é. Não é como o corticoide não é, como os imunossupressores não são, mas que abre um arsenal terapêutico muito bom. Eu já tenho alguns pacientes já usando algumas dessas medicações, fiz até postagem no Péle Digital sobre isso, em alguns pacientes o resultado é absolutamente espetacular, essa seria a palavra. Mais uma coisa, Fábio, desde a introdução dos imunobiológicos no início dos anos 2000, a gente se acostumou em todas as doenças a ter os imunobiológicos que são medicações caras, complexas, sendo top de linha para tratamento de psoríase, dermatite atópica, hidrosadenite, e a lista vai embora, retocolite, cron, vai embora, a lista é enorme, até enxaqueca agora já tem. O que a gente viu acontecer, desembocando agora em 2022, várias dessas novas drogas inibidores já que são orais, ganhando de imunobiológicos no head to head, no estudo cabeça com cabeça. E isso era uma coisa que a gente não via nos últimos 20 anos, uma coisa inédita que a gente viu se materializar com produtos alcançáveis e com preços razoáveis em 2022. Então eu acho que esse foi, não dá para falar de 2022 sem falar de inibidor de jaque. Então está aí, esse é o nosso top 6 dessa lista. E vamos para o top 5, que vai ser... Só em relação ao tema, eu queria só dizer, e não é só oral, não, tópico também, a gente está falando de uso tópico no vitíligo, primeira medicação oral aprovada pelo FDA, eu não vou lembrar quais deles, para a lopecia areata. Então a gente está falando de opções label, não é off label, não, label. Nós, como dermatologista, a gente se acostumou a fazer muito off label, a gente virou um normal para a gente, só que, idealmente, a gente deveria trabalhar label, deixar o off label para exceção e não a regra. Então, os biológicos, agora as pequenas moléculas, trazem essa segurança para o paciente, segurança para o médico, para nós médicos, porque quem não se deu conta, quando você faz off label, você está assumindo todos os riscos do que dá errado. O label, você tem um respaldo legal e isso é, eu acho que é bem importante. Legal. Muito bom, vamos agora para a segunda parte do nosso top 10, a gente já falou dos primeiros 5, 10, 9, 8, 7, 6, agora a gente vai para os 5. Herpes na cura da epidermolise bolhosa distrófica. Vai lá, destrói aí. E agora, Omar, gostou? esse título eu fiz para você. É, eu quero, só quero saber. Por que que a gente está falando aqui de tratamento, porque eu tenho certeza que assim como para mim e para você também isso vem, né? Uma das áreas que eu não gostava tanto de estudar no passado é a dermatologia pediátrica raiz. Eu não estou falando dessas coisinhas pequenininhas, de tratamento. Estou falando doença genética, né? Doença genética é você olhar e dizer, putz, para que eu vou fazer diagnóstico disso? Eu não consigo fazer nada, né? Não é essa impressão que dá? Tá, às vezes dá. Mas eu, duas coisas, eu comecei a me interessar um pouquinho mais pelas doenças genéticas, porque as doenças genéticas, elas permitem um conhecimento de fisiologia em vivo, né? Você não... Como é que a gente faz? A gente vai lá, pega o ratinho, o knockout, né? Tira, desativa um gene e vê o que acontece com aquela determinada proteína, com aquela determinada função. A doença genética, ela faz isso para a gente, né? A gente estuda. Então, a gente está falando da epidermolise bolhosa, a gente está falando de colágeno tipo 7, na verdade não é o colágeno tipo 7 o problema. O problema é a ausência de função das fibrilas de entoragem, que é desencadeado pelo colágeno tipo 7. Parece que é um chovendo molhado, mas tem uma diferença conceitual aí, não tem? E isso vai... faz sentido para alguns outros tipos de tratamento. Para quem não sabe, a gentamicina, ela aumenta a ação das fibrilas de ancoragem. Então, isso é uma coisa interessante para quem cuida de epidermolise bolhosa, usar cremes à base de gentamicina. Sabia dessa? Não. Legal. Não sabia. Mas não é esse o destaque, não. O destaque é o seguinte, o que é o BVEC? BVEC é um herpes simples modificado. Ele é modificado da seguinte forma, ele pega as características do herpes de vazão do sistema imune, ele pega as características do herpes de poder entrar na célula e pega as características do herpes de disponibilizar o material genético. Ele é grande. Então, ele pega o gene, o COO7A, que é o gene defeituoso da da hipermolise bolhosa, pega duas versões funcionantes, coloca dentro do herpes, no creme, e aí coloca esse creme em cima da lesão. Eles fizeram um estudo duplo-celo. Olha que maneira, eles fizeram uma randomização intrapaciente, isso foi recomendado pelo próprio FDA, em que eles fizeram controle com placebo e eles fizeram pareamento de ferida, localização, dimensão e aparência. Muito legal. Eu acho que, basicamente, só pele permite esse tipo de ensaio clínico. Aplicação semanal por 26 semanas. E os desfechos foram cura em três meses, o primário cura em seis meses e o desfecho secundário cura em três meses e diminuição de dor durante o curativo. Olha que legal. 67% de cura de lesão em seis meses e em três meses 71% de cura, ou seja, basicamente a mesma coisa, contra 20% do placebo. Então, a gente viu aqui que o herpes, a gente pega as características do herpes, entrega o gene que interessa pra gente e no creme entrega a terapia genética pro paciente. E aí, pra quem não tá se dando conta, olha que legal, se eu entrego o mesmo vírus toda hora pra uma pele, qual que é a chance do nosso sistema imune começar reclamando? É reclamar. É alta. É alta, né? Então, eles conseguiram fazer um creme, um herpes, que a reaplicação não estimulou a imunidade. Então, tá aí, eu acho que foi gol duplo, foi duplo gol, conseguir um creme em que você pode reaplicar e um creme que tem uma ação interessante. O ponto que eu acho que vale a pena ficar em mente é o seguinte, por questões de segurança, eles fizeram um desenho em que não tem incorporação do DNA. Como não incorpora DNA, com a divisão celular, você vai diluindo esse efeito, o que faz com que você precise reaplicar. Não sei como é que vai ser acesso, não sei como é que vai ser custo, mas a gente está falando de uma doença que não tinha absolutamente nada, nada para se oferecer e agora isso abre uma porta para todas as doenças genéticas de uso tópico. Olha que maneiro. Isso é muito... Sensacional. É, estamos falando aí de uma doença destruidora. Você tem uma doença braba de se ver, de ter um filho epidermolismo bolhoso distrófico. Estamos falando de uma doença que as pessoas perdem os dedos, os dedos se fusionam, tem tendência a fazer câncer no local das extremidades, absolutamente destrutivo. É uma doença órfã. Esse lance de sec, ele é muito maior de dermolismo bolhoso do que qualquer outra doença que deixa cicatriz. Parece que a ausência do colágeno tipo 7 muda o microambiente a favor do 7. Olha de novo a questão do microambiente. A gente vai precisar entender como funciona. Criança que não consegue comer são as formas muito graves que pegam esôfobo. Não são todas, não, graças a Deus. ela é uma doença, eu não sei se eu gosto muito desse termo espectral, mas é uma doença que tem direta função, relação direta entre função de fibrilidade ancoragem e distribuição da disfunção da fibrilidade de ancoragem. Então, essa relação pode pegar pele, esôfago e trato urinário. Então, você pode ter obstrução de vesulinares, coisa que o pessoal nem fala tanto. É uma doença órfã. Eu acho que, novamente, como a gente está falando da dermatomiozídea, qualquer avanço é muito bem-vindo. E os dados desse estudo são muito bons, muito intensos em termos de resposta. Provavelmente sustentam qualquer avaliação epidemiológica de uma forma muito favorável. Então, realmente, é um avanço que, com certeza... Um desenho de estudo maneiro, né? Estudo maneiro. Um desenho de estudo é muito legal para quem gosta. Lembrando que o herpes é um vírus DNA, o herpes... Estou falando de herpes 1, herpes 2, herpes simples. Não é um vírus que se integra ao genoma. É diferente do HPV, por exemplo. Então, isso reduz o risco de você ter modificação do genoma da célula hospedeira com o vírus, porque ele não faz isso naturalmente, entendeu? Ele não é um vírus que se integra. Vamos seguir, né? A gente está falando de vacina, a gente está falando de imunologia, a gente está falando de microambiente. E aí, no nosso top 4 de hoje, vamos ter que acelerar um pouquinho, Fábio, porque estamos chegando já no final. Não é um vírus que... Não é um vírus que... Não é um vírus que... É. A gente vai falar de vacina para a base celular, isso também deu muita coisa esse ano. A gente fez alguns posts aí no mês passado, é bem atual, várias publicações legais. Qual que é a ideia, pessoal? Como é que pode isso? Uma vacina tratar ou prevenir um câncer de pele? E como é que pode isso? Porque a gente fala aqui sempre no PN Digital, a gente divide de forma didática... Tem aqui uma live sobre isso para quem quiser mais detalhes. A gente divide de forma didática, isso aqui é uma doença tumoral, uma doença infecciosa, uma doença imunológica, mas na verdade isso tudo está junto, né? Então, transformando uma coisa meio complexa num negócio simples, é assim, ó. Nós temos uma linha de defesa que o seu organismo faz contra o câncer. Essa linha de defesa é baseada numa célula chamada linfócito tecitotóxico. O nome, eu quando fiz o post, para simplificar, eu vou chamar essa célula de célula robocop. Então, ela é uma célula que parece o robocop, ela fica no seu organismo e ela fica ali dando tiro nas células que estão indo no caminho do câncer ou que estão infectadas por um vírus, por exemplo, algum patógeno intracelular. Só que o problema, Fábio, do sistema imunológico é que tem que ser um sistema de medida e contramedida. Se você só dispara o sistema imune, depois que você faz a ação imunológica, aquilo pode começar a se voltar contra a pessoa. Então, você tem que ter mecanismos de defesa. Que mecanismo de defesa é esse? Essa célula robocop, ela tem tipo um ligante na superfície dela chamado PD, de morte programada, em inglês, programed death, morte programada. Então, ligou esse botãozinho na superfície do robocop e ele para de funcionar, a célula morre. Qual que é o problema com vários cânceres e o carcinoma base celular se destaca nisso? Eles são capazes, eles descobriram essa falha, esse ponto fraco, vamos dizer assim, do robocop e eles expressam na superfície deles um dedinho que vai lá e liga no PD e que por isso recebe o nome de PDL, ligante de PD. Só para vocês não perderem, o PD é o programa de morte programada e a célula tumoral tem o PDL, o ligante do PD. Então, com isso, a célula infocitária é desligada e o tumor não é agredido pelo seu sistema imune. Portanto, ter essa ligação PD-PDL é muito ruim se você tem um câncer. Qual que é a ideia da nova vacina? é desmontar essa ligação do PD com o PDL, fazendo com que o seu robocop parta para cima do tumor e faça com que ele se regrida. Então, tratar, literalmente, um tumor com uma vacina. O que os estudos mostraram? Foram publicados esse ano alguns estudos grandes nesse sentido. Pacientes, por que no base celular? Porque não é um tumor tão mortal quanto o melanoma. Pegaram esses pacientes que tinham carcinomas de base celulares no rosto e vacinaram e viram a involução do tumor. Isso é um sonho, né? Isso é um sonho. Para quem gosta de imunologia, para quem gosta de oncologia, você poder pegar pacientes com, por exemplo, com síndrome do nervo base celular, que você tem um paciente com centenas, já vi pacientes com milhares de carcinomas de base celulares. É virtualmente intratável. Dessa maneira, você tem um tratamento limpo, eficaz, seguro e baseado na imunologia. eu vibrei pra caramba quando vi esses artigos, fiz aí uma série de postagens sobre isso, a gente fez live sobre isso, tem uma live sobre vacina para que assinou a base celular. Está lá no podcast. Olha lá no nosso podcast para você ficar por dentro. E esse foi o nosso top 4 de hoje. Estamos chegando agora nos três finais aí para você curtir com a gente. Fábio, é contigo agora. Nessa pegada aí, como é que é que está escrito bactérias contra o fã. Você acabou de falar do Robocop, vamos falar das bactérias e ciborg. Vai lá. Eu acho que esse conversa um pouco com a tua escolha. Acho que um dos desafios que a gente tem em qualquer tratamento é pegar aquela substância certa e levar para a célula certa. O objetivo de você aumentar a eficácia e diminuir o efeito colateral. A gente já está caminhando nessa questão de medicina de precisão. Quando a gente fala de mundo biológico, quando a gente fala de pequena mulher, quando a gente já está nesse caminho. Mas quando eu bloqueio um receptor de interleucina, é no corpo inteiro. Não é só aonde tem um problema. E, pô, imagina se eu pudesse chegar lá e inibir a interleucina apenas da área que eu quero inibir a interleucina. Legal, né? Muito. E o desafio, então, é a gente conseguir fazer isso. Vamos pegar o exemplo do câncer, né? Você quer apenas atuar ali na célula maligna. Eu queria um sistema, um iFood, que leve essa comida, esse veneno, só para o câncer. Esse manhã, você entrega lá. Isso, de certa forma, já acontece. Quando você trata câncer de tireoide com iodo radioativo, você está fazendo isso, né? Você está entregando iodo apenas para a célula que tem iodo. Você vai matar o resto da tireoide que você tem, mas você vai resolver o teu problema, você meio que contém um dano. Agora, é muito difícil, né? Um receptor específico de tumor ou um metabolismo específico de um tumor. Isso não acontece. A gente precisava ver um sistema em que entregasse lá. E aí, entra uma área de conhecimento que chama-se microrobótica, que é, basicamente, manipular objetos minúsculos. Eu estou falando escalas micro e escalas nano. a microrobótica, ela tem essa função, ela busca estratégias minimamente invasivas, são várias as plataformas, em que você tem um motor, um componente, vamos chamar de motor mesmo, e ele usa um guia, pode ser magnetismo, luz, acústico, esse guia, geralmente, é fora do corpo da pessoa, né? Então, você coloca aquela questão lá e, por um guia, você vai direcionando. Só que, isso não é tão fácil, porque tem que ter locomoção, tem que penetrar no tecido, tem que chegar onde você quer. Então, só o controle externo não é suficiente. E aí, qual é a solução? Quem é que penetra bem nos tecidos, o Mar? Bactéria. Bactéria. Bactéria, né? Então, o que o pessoal faz hoje? Sistemas híbridos. Pega as bactérias, coloca, aquela roupa de super-herói, e essa roupa é o sistema de controle sobre a bactéria. Isso é o que eles chamam de microrobôs biohíbrido e saiu um artigo na Science muito maneiro. Eles pegaram a Echerichia Coile, deixa eu pegar o nome dessa Echerichia Coile aqui. Echerichia Coile, Coile MG de Minas Gerais, onde você estava, um meia-sinticínico. É um biohíbrido, e eles vestiram ela com nanolipossomas e materiais magnéticos com nanopartícula. Eles fizeram isso e eles tinham uma bactéria com motilidade e penetração suficientes para chegar no tecido. Aí eles, do lado de fora, eles controlam via magnética para colocar o caminho. E aí eles têm dois sistemas de entrega, uma redundância de sistema de entrega em que um dos sistemas de entrega é o por luz, é um 700, 900 nanômetros, então é ali abaixo do infravermelho um pouco, e um sistema de mudança de pH. entregando uma quantidade gigantesca de qual medicamento? Doxorubicina, medicamento das antigas, só que agora numa quantidade muito maior. Então eles fizeram um sistema de entrega em que eles pegam a bactéria, colocam uma capa nessa bactéria, por conta dessa capa eles têm um controle remoto e um sistema de entrega personalizado. É. Esse foi o meu destaque aqui para bactérias contra o câncer. Legal também. Legal. Isso é fixo no típico total. É bom que aqui a gente pode viajar, né? Então no top bactéria vestindo uma capa, a Mônica está dizendo nosso top 3 de hoje, eu não achei que esse top aqui, quando eu vi bactéria se boga, eu falei, isso não vai funcionar. Mas funcionou, surpreendentemente, realmente é um avanço bem legal e bacana, né? A gente está aí selecionado entre os tops e a gente está chegando no finalzinho, pessoal. Finalzinho da última live do ano 2023, Fábio. Vamos para o top 2. Top 2 não podia deixar de ser. Também foi tema de live, também tem lá podcast nosso, a nova acne, a vacina para acne. O que mudou em acne em 2022? Tudo, tudo, Fábio, tudo. O que a gente aprendia, a gente aprendia que a alteração da produção do sebo, da qualidade do sebo, fazia a compactação em cima, a impactação, criação do comedão e aí você tinha o aumento do tamanho da glândula sebácea, você tinha com isso inflamação e aí você, numa etapa final, você tinha como um comensal ali que bagunçava a festa, quem? O cutibacterium acne, que para quem está aqui com a gente no pé digital, já não chama mais de propinibacterium acne. O que mudou, Fábio? Mudou tudo. O reconhecimento de que nas etapas iniciais da acne o cutibacterium já está presente e que existem estruturas de superfície dessa bactéria que estão relacionadas às gênese, à primeira etapa da inflamação na acne e essa é a lógica para você fazer uma vacina para a acne porque se você bloqueia a bactéria, você bloquearia todo o processo que vem depois. Estamos falando aí talvez de uma das doenças mais frequentes que vem a semana e se você acha muito doido... É a única doença inflamatória, primariamente inflamatória, entre as dez doenças mais prevalentes do seu humano. É, e se você acha muito pirante essa mudança, vamos lembrar o que aconteceu com a úlcera péptica, que há 20 anos atrás era uma doença também metabólica de próton, bomba de próton e tal, que de repente passou a ser tratada com antibiótico porque a gente descobriu a questão do helicobacter pylori e mudou tudo, houve uma reviravolta. Então, a gigante Sanofi comprou, só para dar esse spoiler para vocês, a empresa de biotecnologia que desenvolve a vacina para a acne porque os resultados preliminares dessa vacina estão muito bons. A gente está falando aí de um dos maiores gigantes da indústria farmacêutica do mundo, não à toa, é o laboratório que fez a mesma estratégia com relação ao do PixSense, hoje é um blockbuster, também veio da aquisição de uma indústria de biotecnologia. Então, se preparem porque muito provavelmente, Fábio, eu acredito que a gente vai ter vacina para a acne em breve com ótimos resultados e melhorando o sofrimento de jovens, de pessoas principalmente adolescentes que têm morfofobia, ficam chateados com a questão de cicatrizes, enfim, tudo isso vai poder ser evitado com a vacina de acne. Eu acho que esse foi um grande avanço de 2022 e é o meu top 2 de hoje. E aí, Fábio, vai comentar? Com certeza. Primeiro que eu não uso antibiótica em acne já tem alguns anos, nem tópico, nem oral e recomendo que vocês adotem isso. E tem um conceito que ninguém está falando, mas eu acho que pode falar. Se a gente entender que o putibactério faz parte da quarta camada da pele, que é o microbioma, então a gente está falando de poderme, derme, epiderme e a camada de microbioma, a gente está falando de uma doença auto-microbioma, auto-imune, auto-inflamatória contra um componente nosso. A gente está falando de população. E olha como é que as coisas são de conceito mesmo, né? Você não imaginaria que uma lesão ulcerada de um câncer pudesse regredir e voltar a ser pele normal, imaginaria? Não. Mas quando você vê uma vacina dessa, você está falando de competição celular. Você coloca um detalhe que é a vacina que melhora a competição da célula normal e ela vai lá e retoma o lugar dela. E aí, isso acontece também no microbioma. Quando a gente mata microbioma, a gente não seleciona microbioma bom, microbioma ruim, a gente destrói tudo e aí a gente começa a ter uma doença conceitualmente diferente. É um conceito que vem se construindo com os anos, né, Omar? A gente tem isso no nosso curso de imuno já, todo esse detalhamento e que culmina não só com essa vacina, como aquele destaque que você trouxe no AD que é o creme do cutibactérium bom restaurando a qualidade da pele. E eu sinceramente acredito que esse é o caminho para as doenças de microbioma. Melhorar a competição naquele determinado local. Então, vamos evoluir bastante nesse sentido. Eu até ia trazer algumas coisas de microbioma, mas eu acho que a gente pode fazer uma live de microbioma no ano que vem porque é um tema que interessa bastante e está mudando rápido, rápido para caramba em várias áreas. Tanto na pele quanto no trato gastrointestinal, mas agora a gente pode ir para o nosso top 1 de hoje. Top 1. Última novidade do ano, 2023. Vai lá, Fábio. Eu fiz um pupurri. E esse pupurri no nosso top 1 é avanços no tratamento do lúpus, ele tematosos. E aí eu estou falando sistêmico, cutâneo, eu meio que estou botando como se fosse uma doença só. Só para você ter uma ideia, os corticoides e inibidores de calcineurina eu acho que são a base do tratamento do lúpus, pelo menos até muito pouco tempo atrás. E do ponto de vista regulatório, a primeira medicação aprovada para o lúpus foi em 1957. Na verdade, foram 3. 55, 57. Essa data não ficou muito clara, mas é hidroxicloroquina corticoide aspirina. E a hidroxicloroquina com FDA. Você sabe qual foi a outra aprovação FDA? Em que ano foi? 2011. Belimumab para lúpus não renal. Aí a próxima aprovação FDA vem em 2020. Belimumab também tratando com essa renal. E aí começa a dar uma acelerada. Em menos de 6 meses, a gente tem um novo inibidor de calcineurina, não sei se você conhece, que é o volclosporina. Eu nem sei se tem disponível no Brasil. Não conheço. Ela é quase igual a ciclosporina, muda só um aminoácido. Mas aí ela é um inibidor de calcineurina muito mais eficaz, sem efeito na pressão, sem efeito nos lipídios, sem efeito na glicose. E top? E top? Oral. Ah, oral. Só oral. E o efeito, o maior estudo de nefrite lúpica com resultado muito interessante é com essa volclosporina. O nome é... O nome comercial eu vou pegar aqui. É lúpiquinis com Y. K-Y-N-S. Essa aprovação foi tipo final de abril, maio de 2021. E não deu um mês, um mês e pouco, outra aprovação. a infronumab, que é um inibidor de interleucina 1. Então, olha como é que a gente teve um avanço no pipeline de medicações do lúpus. E aí tem o rituximab, que entra como off-label. Então, você começa a ter mais opções. Só que, nesse ano, saíram duas novas medicações em fases iniciais de estudo. E por que eu trouxe elas? Porque elas trabalham com mecanismos de ação que a gente não fala muito dentro do sistema imune. Uma, ela é da família da talidomida. E para quem não sabe ou quem não lembra, ela faz parte de uma família que se chama família das drogas imidas imunomodulatórias, que é o IMID. e eles agem em uma área que se chama cereblum. Olha como é que você acha que você vai estar sabendo de imuno, mas não é bem assim não, né, o IMUNO não é... é complicadinho. E tem uma nova medicação que se chama Iberdomida. Ela age nos fragmentos que atuam. Eu vou colar esse nome aqui. Você lembra? do Cavaleiros do Zodíaco? Conhece o desenho do Cavaleiros do Zodíaco? Tem. Tem o Ícaros e tem o... para quem conhece o Cavaleiros do Zodíaco vai lembrar. Ícaros e Aioulos. Eles eram irmãos. E aí o Ícaros e Aioulos eles são pedaços de proteína que atrapalha a transcrição ela vai grudando ali e o RNA mensageiro ele não ele não consegue ler direito. Com isso ele consegue influenciar a formação de células imunes e eles publicaram essa medicação numa fase 2 funcionando para o tratamento de lupus sistêmico e com uma ótima ação inclusive para o lupus cutâneo. A gente usa a teledumida para o lupus cutâneo. Então essa é uma medicação com um mecanismo de ação que não está completamente elucidado que pega uma rebemboca de parafuseta de transcrição e leitura gênica com influência no tratamento. E por que que isso é importante? Porque os detalhes vão começar a fazer diferença. Quem não conheceu os detalhes nem souber que isso existe não vai nem saber o que não está entendendo. Aqui pelo menos eu sei o que eu não entendo. Essa é a diferença. E aí você pode ir para trás e esse é um dado. e tem uma segunda molécula eu vou vou pegar o nome dessa molécula aqui calma aí chama-se hiberdomida não não é hiberdomida não essa é essa é hiberdomida desculpa pessoal mas é um monte de nome novo aqui para a gente também é uma molécula uma chama-se ifitilimade é um biológico que atua no BDCA2 a gente já viu aqui que o lúpus tem um componente inato forte que a interleucina 1 ela é muito importante e esse receptor ele é exclusivo das células dendríticas plasmocitoides e aí saiu na mesma edição dois ensaios clínicos um para lúpus sistêmico com acometimento articular e um para lúpus cutâneo ótimos resultados agindo especificamente nas células dendríticas plasmocitoides até onde eu sei é a primeira medicação que age especificamente nessa célula né eu não sei se tem outro pode ser que tenha mas eu não conheço e com isso a gente está vendo uma possibilidade de mais ações e essa correlação com os detalhes que hoje estão fazendo toda a diferença os detalhes estão fazendo a diferença e é o que vai fazer a diferença para o futuro e o que eu enxergo aqui no cenário a gente vai precisar saber que lúpus é em que momento inflamatório ele se encontra e aí a gente vai escolher a melhor medicação para aquele determinado cenário então a gente saiu de uma parca opcional de terapias off-label para um pipeline que vai crescer cada vez mais e aí a gente vai sim poder tratar esse doente e aí monta a lógica que a gente tem aqui a primeira lógica é dar diagnóstico sem diagnóstico não adianta esse conhecimento a segunda lógica é conhecer os mecanismos e aí a gente está falando de imuno expert como funciona e para onde vai e o terceiro é conhecer os bichos e aí a gente está falando de imuno expert e falta só o bloco de oncologia que eu acho que é o que a tetra da medicina hoje para mim é isso aí é relação imunologia relação com os bichos diagnóstico bem feito e evolução essa competição que pode evoluir para câncer ou não então é para onde a medicina está indo termino aqui minha participação agradecendo a todos hoje a gente passou um pouquinho mas a gente conseguiu trazer dez temas bastante legais se você quiser a gente pode só fazer um um dez para um só para lembrar o pessoal vamos é isso aí olha só hoje a gente fez uma live muito gostosa de fazer que a gente faz todo ano que é aquela live que a gente dá aquela relembrada do que pintou de diferente a gente foi hoje foi pródigo a gente começou com dez avanço nos quelóides nove bioimpressão oito M-pox monkeypox epidemia de 50 anos sete evidências novas na dermatomiosite tem aplicabilidade na terapêutica com imunoglobulina a nova classe dos inibidores de já que foi o nosso item 6 o novo corticoide herpes modificado em laboratório para tratamento de epidermolismo oleose prófica foi o item 5 vacina de tratamento prevenção do base celular 4 bactérias ciborgues contra o câncer 3 a nova acne e a vacina de acne no 2 e esses recentes avanços que o Fábio estava terminando de falar agora para lupus então a gente foi geralmente de ásia a gente foi de câncer a tratamento de broncada passando por tumores cutâneos passando por doenças infecciosas isso é que é legal na medicina isso é que é legal na dermatologia isso é que é legal da gente estar aqui no periodical Fábio e cada um de vocês que está aqui nos ouvindo queria desejar para vocês um bom ano novo com certeza 2023 vai ser muito muito melhor do que 2022 e estamos juntos sempre lembrando que aqui na terça-feira você acerta o nosso seu relógio junto com a gente Fábio sempre um prazer estar aqui hoje foi bem divertido assim como a gente fez nos anos anteriores espero que vocês tenham gostado juntando essa live que vai virar um podcast de hoje com a da semana anterior você tem aí um portfólio bem amplo sobre medicina e cosmiatria em 2022 se cuide e estamos juntos aí Fábio terça que vem estamos aí para mais um tema de pera digital obrigado a todos excepcional restinho de 2022 aqui vem um 2023 espetacular para todos nós e eu queria finalizar dizendo que na medicina quem fica parado está morto e não sabe a gente precisa continuar e vou te falar uma só coisa fascinante é fascinante você ver e poder participar nem que seja como um voyer dessas mudanças que vão acontecendo que tem tido aplicação direta para o cuidado dos nossos pacientes você vivenciou isso na dermatite atópica a gente vivenciou em fissorias e a gente vai vivenciar nas doenças genéticas em mais diversos outros cenários obrigado a todos e semana que vem eu não tenho a menor ideia do que a gente vai trazer mas a gente vai trazer algo novo porque vai ser a primeira live de 2023 um abraço a todos e obrigado mais uma vez Omar e aí eu não tenho a menor ideia